Música Antes da gente chegar no quadro, fazendo a diferença, no endereço aí da pessoa, a gente recebe esse papel aqui, que a gente chama de pauta. É com ele que a gente tem aqui o direcionamento de quem a gente vai falar, com quem a gente vai falar e também um pouco da história dessas pessoas. O que me chamou a atenção nessa pauta de hoje foi o seguinte trecho. É uma irmã de 84 anos que cuida da outra irmã, que tem 81 anos. Só por essa frase aí inicial já deu pra perceber que a história do Fazenda, a diferença de hoje, é realmente comovente. E é essa história que a gente vai conhecer agora. Vamos lá. Música E olha só, uma das personagens dessa história que eu contei aí no começo, é a dona Nadir, que tem 84 anos e é ela quem cuida da irmã que tem 81. É uma situação difícil, né dona Nadir? É difícil, porque a gente não pode estar carregando ela, né? Às vezes precisa ir no banheiro, precisa ir no banho, né? E a gente tem que cuidar sim, né? E eu também tenho problema também nos braços, trabalhei muito em firma. Quando eu era mais nova, agora tá aparecendo tudo, né? Eu não posso agora ficar pegando peso. A minha geração, do lado da minha mãe, do meu pai, acabou, não tem mais ninguém, só tem eu e ela agora. Então só restam vocês duas, por isso que vocês duas têm que se ajudar. É uma pela outra, né? Se ela estiver boa, cuide de mim. Ela tá mais ruim, eu vou cuidar dela, né? Ela vai apresentar então a sua irmã, pode ser? Você apresenta pra gente? Vou apresentar. Mostra pra gente? É, mostrei. Vamos lá então? Vamos lá. Oi, como vai? Sou a Raíssa. A senhora é? Qual é o seu nome? Benedita. Tem uma ferida na perna, né? Não tá sarando, né? Tá difícil. Tá um negócio, um carnegão amarelo aqui, ó. Agora ficou pra segunda-feira, pro poço, viu? Você não consegue andar, né? Ah, não. Consegue firmar a perna. O problema é onde fica nas costas, segurando, não cai pra trás. Então pra ela se movimentar, é com o quê? Mostra pra gente. Isso é esse... Como é que ela faz pra se mover? É com esse andador aqui, que ela disse, ó. Atrás aqui. É, mas com tudo isso, tem ainda que precisa segurar pelas costas. E você que faz isso? É. Tem que segurar pelas costas, assim, pra não ficar pisando muito, porque se pisar sangra, aí começa a manchar, assim. Ou seja, ela já não pode mais andar com isso aqui, né? Não. A situação aqui da família é bem complicada mesmo aqui, olha só. Vou mostrar pra vocês a quantidade de remédios aqui que a dona Benedita precisa usar. E olha só. Algumas elas conseguem pelo posto, né? E outros tem que comprar mesmo. Tem receita que não consegue, tem que comprar. Sai do seu bolso, né? Sem compra. Fazer, eu tenho que tomar rápido. E daí? E dinheiro é pouco, né? Não dá mais salário mesmo. Precisa um pouco, assim, de alimento, né? Porque é coisa que... É uma coisa muito necessária, né? O alimento mesmo, né? Que é preciso. Toda hora tô dando uma coisa pra ela. Tal hora faço um mingau de aveia, tal hora faço outra coisa. Ela não é de comer assim, assim muito. Pra andar seria bom uma cadeira de rodas? É, cadeira de roda. Tem que se movimentar, porque por enquanto tá difícil. A cadeira de roda, a gente pode... Ela pode sentar, a gente pode até sair com ela um pouco na área aí. Mas aí até na rua, né? Na calçada, né? Pra distrair um pouco ela. Dona Nadir, eu trouxe a senhora aqui fora pra lhe contar pra ela não ouvir ainda. Que a gente conseguiu trazer uma cadeira de rodas hoje aqui pra ela. Graças a Deus. Vai ajudar? Vai. Ela não pode ouvir agora. Vamos fazer uma surpresa pra ela. Eu já sento ela logo hoje aqui, ó. A gente vai fazer essa surpresa pra ela então. Vamos lá comigo? Precisamos. Nossa, meu Deus. Você é de Deus, viu? É. É. Dona Benedita, tem uma surpresa aqui que a Dona Nadir tá trazendo pra você. Olha aqui, Dona Benedita. Uma cadeira. Uma cadeira de rodas pra senhora. A gente vai pra tiar. Dá pra você sair na árvore, dá pra você sair um pouquinho na rua, né? Vai ajudar, não vai, Dona Benedita? Agora você vai poder dar uma voltinha aqui. Quer dizer? Pronto. Vamos experimentar então. Salve, Dica. Eu tô aqui, não saí aqui ainda. Ainda não tinha saído aqui na área. Não. Vamos ver a rua então. Só lá dentro. A rua aqui que você não vê há muito tempo, né? Não. Não conhece aqui. Agora sim, né, Dona? Agora vi as vacas boiadas lá. Olha que bonito. Não vai ficar aqui um pouquinho, né? Não sei o que dá. Vai ajudar então, Dona Benedita? Oh, demais. Olha pra você ver uma coisa. A cadeira de roda que eu pedi pra Raíssa levar, ela fazia tempo que não saía na frente da casa dela. Você viu? Uma voltinha, colocou ela na cadeira, ela não saía pro lado de fora, na área da casa dela. Aí levou ela na frente da casa, ela tava olhando, prestando atenção assim, pra ver se a casa do vizinho não mudou de cor. Olha pra você ver. Isso a gente tem que ajudar uma família assim, porque nós, graças a Deus, nós temos como conversar com o nosso vizinho, sair na frente, bater um papo, não é? E aí a gente vendo com uma reportagem dessa que tem muitas pessoas que precisam mesmo. Bom, soca a manchete. A cama com o colchão pra essa outra senhorinha aí que tá cuidando da irmã, nós já conseguimos. O dono da loja lá, da Max Decor, lá na Mandacaru, o Carlos me ligou, ele só viu a manchete. Ele mandou uma mensagem aí no intervalo ele me ligou. A cama de solteiro com o colchão, eu dou. Então, tá resolvido. Carlão, Deus abençoe e que a sua empresa continue crescendo ainda mais, porque o senhor é um bom de coração. Então, a cama com o colchão deu certo pra aquela senhorinha. E o Carlos falou que vai levar lá na casa dela. Aqui esse telefone aqui é o telefone da vizinha, das duas irmãs aí, porque as duas irmãs não tem telefone. Esse telefone aqui é da vizinha, tá bom? E o endereço é na rua Pioneiro Francisco Castoldo, acho que é. Número 412 do Jardim Ouro Cola, o endereço da família. Então, eles pediram o alimento. Eu vou ver se alguém... Vou pedir pra Letícia ligar mais tarde, pode ser que alguém dou o alimento. A cadeira de banho que depois elas me falaram lá, a Raíssa me falou que elas precisam também, porque você imagina, umas duas pessoas de idade. A gente vê que ela com a perna ali, ela não tem como firmar, né? Aí você imagina, uma pessoa de 84 anos pra tomar banho e quem tá cuidando, uma pessoa de 81, descuido ali, é perigoso cair dentro do banheiro. A gente sabe que dentro do banheiro é liso, é perigoso. Então, se eu tiver uma cadeira de banho e eu tenho certeza que tenho aqui, em algum lugar aqui, uma cadeira de banho. Eu vou pedir pra levar lá também. Então, a cama com o colchão, o Carlão deu. O alimento, vamos ver se alguém dá. A cadeira de roda, eu já pedi pra levar. A cadeira de banho, tem. Já veio a resposta que tem. Boa. Tem mesmo, ué. Tem e já trouxeram aqui. Quer ver? Vem comigo. Vem aqui, ó. Aqui, a cadeira. Já trouxeram. Renata, obrigado, Renata. Aqui, ó. A cadeira de banho novinha, que uma pessoa de bem me doou. Então, já tá aqui a cadeira de banho. Quero dar alô pras duas irmãs que tão me assistindo lá no Orocola. Cadeira de banho já tá garantida também. Então, a gente devagarzinho vai ajudando e a gente vai conseguir resolver mais e se fazendo a diferença. Obrigado de coração, tá bom? E qualquer coisa, se você quiser pegar o endereço certinho das duas irmãs, porque tem muita gente, a gente coloca o caso no ar, tem muita gente que quer fazer a visita, ver a situação. Por exemplo, faz uma comprinha, quer levar lá. Esse é o telefone da Adriana, que é a vizinha que tá ajudando a cuidar das duas irmãs lá. Porque uma irmã foi cuidar da outra. E a vizinha tá cuidando das duas. Entendeu? E obrigado da vizinha que deu a dica pra gente, pra gente ajudar mais essa família.